Boa tarde, torcida vascaína, direto aqui de São Januário, o gramado agora sendo preparado, o campo, daqui a pouco, às 7h15, tem Vasco e Náutico em São Januário. Vamos dar uma passadinha aqui, clima, bastante frio aqui no Rio de Janeiro, em torno de 24 graus, 25 graus, mas clima agradável, daqui a pouco a bola rola, dá uma olhadinha aí no estádio, o pessoal preparando tudo para o jogo de logo mais, da nossa querida Cruz de Malta, tudo ficando pronto, daqui a pouco a torcida chega e a bola rola. Passadinha aí com vocês pelo nosso estádio, nosso placar eletrônico sendo testado, loja gigante da colina aqui também. A galera que vier ao jogo traga casaco, está muito frio. O jogo vai ter transmissão do Premier, às 7h15 da noite, Vasco e Náutico. Vasco com uma vitória aí pode abrir vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. Então até mais, esperamos todos vocês aqui na colina, 7h15, daqui a pouco, daqui a umas 3h, Vasco e Náutico, aqui em São Januário, válido pelo Campeonato Brasileiro. Até mais. Tchau. 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 Tchau.